TV Ativante Cultural, nove anos A Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe Ao domino das estrelas Não podia se encontrar Dava tudo o que queria Fizia tudo a pintar No céu de frente Perdido sempre chegava O domino das estrelas Vivia para voltar Oi, que faço agora, Maria? Que faço agora estar? De longe eu ouço hoje As coisas que vão voltar de ti De ti comigo agora Agora no Deus dará Das coisas de todo mundo Da vida do bem virá Não, não há por que mentir ou esconder A dor que foi maior do que é capaz meu coração Não, não Nem há por que seguir cantando só para explicar Não vai nunca entender de amor quem nunca soube amar Ah, eu vou voltar pra mim Segui sozinho assim Até me consumir ou consumir toda essa dor Até sentir de novo o coração capaz de amar Faz tanto tempo Tempo é o porto da saudade Traiás do Rio de Janeiro Que era o destino tortuoso dos ciganos E as aventuras dos pneus de caminhão Que atravessava o riacho de Salombro Lavando a turma O vento vinha e varria a minha volta A ventana e o tempo não tem compaixão Quero ouvir vocês 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 Faz tanto tempo Tempo é o porto da saudade Praias do Rio de Janeiro Praias do Rio de Janeiro No varão Quero o destino tortuoso dos ciganos Evaporando pra eu chover no riachão Mergulharia no riacho de Salombro Lavando a cura como se eu fosse cristão O vento vinha e varria a minha volta A ventana e o tempo não tem compaixão Comigo Faz tanto tempo Tempo é o porto da saudade Praias do Rio de Janeiro Praias do Rio de Janeiro No varão Quero o destino tortuoso dos ciganos Me evaporando pra eu chover no riachão Mergulharia no riacho de Salombro Lavando a cura como se eu fosse cristão O vento vinha e varria a minha volta A ventana e o tempo não tem compaixão Romana, deixa eu ir Romana, eu vou só Romana, deixa eu ir Para o sertão de Caicó O lado comercial agora O filho é o artístico fazer o comercial Eu tenho um CD Um CD, né? Pensei que fosse DVD CD Eu tenho mais E está disposto a venda As três primeiras pessoas que compraram o CD Ganham um CD novo do meu filho Ele tem um clássico, dois clássicos da música popular brasileira Nesse CD aqui Muito romântico do Caetano Veloso Que foi sucesso com o Roberto Carlos E tem pequeno concerto e virou canção do Geraldo Vandré Que eu fiz não uma regravação Eu fiz uma releitura da obra desse pessoal Foi diferente a história Regravar às vezes é muito fácil Agora fazer releitura Você tem que estudar e pesquisar Os arranjos que fizeram da música Como foi que o Roberto Carlos fez aquele arranjo? Como é que está com ele aquele arranjo? Como é que está o arranjo do Luiz Melodia? Gal Costa, Betânia, Rosana Todos esses pessoal que gravaram Eu tive que estudar todos eles Ouvi-los Para poder tirar uma leitura minha E com o negro mais lindo que eu conheci na minha vida Que é o Pique e Riverte Do saxoprano Que faz o solo O arranjo meu com o solo do Pique e Riverte Um negro muito lindo Que um grande músico tocou com o César Camargo Mariano Muito obrigado pelo Cario Obrigado, Vidal Obrigado, Vidal Vidal sempre dando uma luz Muito obrigado Lourival É o seguinte Com muitas emoções Você canta muito bem Caetano Canta uma do Caetano aí, por gentileza O Caetano fez uma versão maravilhosa do Bob Dilla Amor chamada Negro Amor Vá, se mande, junte tudo o que você puder levar Ande, tudo o que parece seu é bom que agarre já Seu filho Seu filho Feio e louco Anda só Chorando Feito fogo A luz do sol Os alquimistas já estão no corredor E não tem mais nada Libro Amor A estrada pra você O jogo E a indecência Junte tudo o que você conseguir Por coincidência E o pintor de rua Ainda só Você não sabe o que você O seu lençol E ouve o seu peixe O céu E não tem mais nada Seus marinheiros Mareados Abandonam o mar Seus guerreiros Desarmados Abandonam o mar Seu namorado Estava Levando fora Levando os cobertores E agora Até o tapete Sim Você viu Pela rua Estimando a mesma roupa Que foi sua Que foi sua Estimando a mesma roupa E não tem mais nada Que do amor Que foi sua Estimando a mesma roupa E não tem mais nada Não temos nada, negro amor Salva de palmas para Lorival Tavares Do Caetano é essa aqui A flor do Chico, meio-dia Tudo esbarra, embriagado de seu olho Cole, ponte, perra, um pouco Viu Bahia Só vigia um ponto negro O meu ciúme O ciúme lançou sua flecha preta E se viu ferido justo na garganta Que nem alegre, nem triste, nem impueta Entre petróleo e liju a ser o teu Velho Chico, rei de mina Do topo que dois pés Se escondeu Sei que o erras todo em ti Não vencinha Que eu sou só Eu sou, eu sou Eu Caetano não vai gostar, mas eu canto assim Juazeiro nem se lembra dessa tarde É tua vida nem chegaste a perceber Mas na voz que canta Tudo ainda arde Tudo é perda Tudo quer buscar Cadê? Tanta gente canta Tanta gente cala 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 Donde oculto do mistério se escondeu Sei que o levas todo em ti, não me ensina Eu sou só, eu sou, eu sou, eu Muito obrigado pelo carinho de vocês Parabéns, parabéns ao poeta, com resistência Põe essa TV no ar, multicultural para nós, sempre é interessante Um beijo no coração de vocês É isso aí, aquela palma calorosa para Lorival Tavares Pessoal, eu vou chamar Rosania Bu Ela é a responsável do jornal Linguagem Viva Linguagem Viva Eu edito esse jornal literário há 30 anos Mensalmente, nunca interrompeu a periodicidade Atravessou todos os planos econômicos Todos esses assaltos que a gente teve desses governos Ao longo de todos esses anos, sobrevivemos 30 anos Então, depois eu tenho alguns exemplares aí Para dar para alguém E vamos fazer a festa dos 30 anos No dia 20 de setembro, das 19h às 22h No Sindicato dos Jornalistas Rua Rego Freitas, 530, sobre a loja Contamos com a presença de todos Qual é o seu valor do convite? Oi? Qual é o valor do ingresso? Não, é uma solenidade Tu não se paga nada para entrar Entrada livre Entrada livre Então, a Rosane fez uma matéria Sobre a TV Arte Multicultural Eu faço uma distribuição para assinantes Em livrarias, academias e alguns pontos E temos um encarte no jornal A Tribuna Piracicabana Desde a edição número 1 E se não fosse a tribuna O jornal não teria sobrevivido todo esse tempo Com a camaradagem que ele faz lá Da nossa parceria E, aproveitando, no dia 20 Também estarei lançando Novo livro de poemas Ou melhor, de poemetos Intitulado Manchetes em Versos Também lançaremos junto com a festa de 30 anos no jornal Maravilha Parabéns, Rosane E você falou Como é que estão aí As caminhadas em defesa da Amazônia? A situação está muito crítica Não tem se... Agora que estão começando a fazer alguma coisa Até a Bolívia começou a tomar atitudes Antes daqui do governo brasileiro E esperamos que esse fogo seja contido E os danos são irreparáveis Quantos animais já que morreram E aí pensando em poemetos Tem um poema que eu fiz sobre a Amazônia há muito tempo Que eu não lembro dele inteiro Que está no segundo livro Que é só de poemas ecológicos E aí me veio um flash assim Tua selva se incendiou Nunca mais ouviu cantar do teu povo E de todos os povos Nós nunca mais ouviremos Não só humanos Como de duas patas De quatro patas E etc Que habitam aquela floresta E fora inúmeras espécies raras De vegetais Então, uma salva de palmas para a Rosani E vamos pedir para ela declamar mais uma poesia Então vou falar Uns dois, três poemetos Desse novo livro Manchetes em Versos Que são poemas curtos De duas a cinco linhas No máximo Farto banquete Nas mesas dos três poderes A fome Devastando sonhos Nos pratos da periferia Crianças raquíticas Comem o resto da comida dos porcos Cortes de verbas Na cultura e na educação Alimentam peoços Cortes de verbas Na saúde Hospitais Em agonia Parabéns Rosani E vida longa Para o jornal Linguagem Viva Prazer imenso Agora nós vamos chamar Ozi 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 Eu não sei se continua Mas estava com um musical sobre Belchior Né? Então, Zanin Seja bem-vindo Salva de palmas para o Ozi Boa tarde É um prazer estar aqui pela primeira vez No Anicafé E nesse aniversário aqui do TV Arte Multicultural Parabéns, Anica No Toda a equipe É muito bom ter esses veículos de resistência Né? A gente que vive essa época tão trevosa Né? E que é preciso ter força para lutar e cantar Mostrar nossa arte, né? Cada vez mais, aliás Vou fazer primeiro uma música Então, nesse pique de resistência Eu fiz uma música contando um pouco a história Até para que ela se expandisse Assim, a história que marcou o nosso país Né? E que não tem jeito de escapar disso Apesar de muitas pessoas esquecerem ou quererem ignorar Que é a história da escravidão, né? O país que teve o maior período e o maior contingente de escravos, né? Então, eu fiz a música A Flor da África Para o grupo A Quatro Vozes Que é um grupo maravilhoso Que eu acompanhei durante 11 anos Eles gravaram quatro músicas minhas Uma delas foi essa Que eu nunca gravei Chamada A Flor da África Elas gravaram também coisas do Vidal França com João Bá Ou Faixa e Fogo Um trabalho maravilhoso do A Quatro Vozes Então, eu vou cantar a música A Flor da África A Flor da África Afrodisíaca Trazemos força, música, cor e magia Da dor mais drástica Tortura física O canto negro não se calou e se radia Batacotou Chamou pra guerra E dos quilombos um sonho livre se fizera Quebrar correntes O horror dos porões O ódio entre tribos Favorecendo a opressão do inimigo O panzo maluco Resiste e vi Pois todo reino sempre nos quis Divididos Tambor da África Da América onírica Grávida Grávida de liberdade Os cravos da escravidão Os cravos da escravidão banidos da terra Por debaixo de tribos da cria Sentindo a opressão do inimigo A opressão do inimigo Ano O banzo maluco Resiste e vi Pois todo reino sempre nos quis Divididos Tambor da África Da América onírica Grávida de liberdade injusta e lírica toque de gê-cha zongo capoeira povo de zumbi orgulho de arueira tambor da áfrica da américa onírica gravidade liberdade injusta e lírica toque de gê-cha zongo capoeira povo de zumbi orgulho de arueira o senhor e seu feitor, mesmo de reio na mão tremiam ouvindo o som tambor na escuridão o senhor e seu feitor, mesmo de reio na mão tremiam ouvindo o som tambor na escuridão fim de a escravidão por toda a terra queremos paz mas estamos prontos pra guerra fim de a escravidão por toda a terra queremos paz mas estamos prontos pra guerra queremos paz mas estamos prontos pra guerra o senhor e seu o senhor e seu o senhor e seu o senhor e seu obrigado obrigado mecano vou fazer uma das músicas do meu cd chamar que chama-se minha ciranda que fala um pouco da saudade uma ciranda pernambucana apesar de eu ser paulista eu aprecio muito todos os ritmos da diversidade do Brasil pesquiso muito ciranda pernambucana que fala um pouco da saudade do pescador e das vivências de amores abra a ciranda onde vem a cá contar histórias se renda ao luar peço cantigas boas de lembrar como a renda que se faz pra esperar veja o pescador que sai pro alto mar sem saber como ou quando vai voltar frágil a vida em grãos de areia pra via imansa canto de sereia saudade vem vive no cais quem fica só é um sol que vai memória dos dias de paz parol que não alungue a mais beleza abandonada só pra olhar como a saudade cresce no lugar ter horizontes nas pedras subir longe a jangada desliza a sumir a lua cheia nas águas nascer contemplar o mar é quase te ver saudade vem o dia vai quem fica só é um sol que cai memória dos dias de paz parol que não alungue a mais beleza abandonada só pra olhar como a saudade cresce no lugar minha ciranda minha ciranda eu canto pra quem tem saudade do amor que não vai se acabar não sei se a onda levou ou se virou um tesouro escondido no fundo do mar minha ciranda eu canto pra quem tem saudade do amor que não vai se acabar não sei se a onda levou ou se virou um tesouro escondido no fundo do mar minha ciranda eu canto pra quem tem saudade do amor que não vai se acabar não sei se a onda levou ou se partiu nas águas verdes com a rainha do mar parabéns muito obrigado obrigado Nicanor parabéns a TV Atmo Cultural prazer imenso nove anos